Eu sei que a juventude atual tá foda Uma visão joga lança perfume fora Passa a vontade na quebrada não é da hora Por isso que vários menores se revoltam Mete a cara e vem pra boca vender droga Na ambição de conquistar o que te dá moda Inocentão eles jogam sua vida fora Tudo começou com 15 anos de idade Começou a trampar na boca pra ganhar uma credibilidade Se achava monstro de verdade E tava na frente dos holofortes Quantas vezes sua mãe orando Não te livrou da sua própria morte Com 18 foi gerente Só recolhia o dinheiro Rebaixou o golfe e sapão Sofreu minos e drinfeiro Pensar no coringa mó chavão Tinha coleção de namorada Loira morena Bombom Uma aliança de ouro e nove de prata Era do artigo 157 E alguma coisa deu errado Numa fita louca de mil grau Um bico foi baleado Até os 26 ficou trancado E ninguém foi visitar Mas todo domingão O jumbo da coroa tava lá Papel e caneta é distração E a poesia vai rolar Liberdade pros irmão Assinado Peter K Eu sei que a juventude atual tá foda Uma visão joga lança perfume fora Passa a vontade na quebrada Ela é da hora Por isso que vários menores se revoltam Mete as cara e vai pra boca vender droga Na ambição de conquistar o que te dá moda Do do cifrão Se inscreve o moleque é foda Tá ligado? Só sucesso Peter K Pega mais uma pedrada aí que tá vindo E agora o que vai ser de mim? Me perdi nesse louco mundão Sete bandida deitada na cama E o estoque tá no meu colchão 50 gramas de marihuana Porque isso não pode faltar Tá Jack Daniels muito Red Bull Porque isso as garotas gostam de tomar Mas pra mim o uísque 12 anos Siroc também tá nos planos E o pensamento lá em Guarujá De como que foi meu começo do ano Tô vivão e também tô vivendo E tô caindo pro arrebento E as mercenária que vem no caminho Nós nunca deu nada Tá sempre comendo Fazer o que se nós somos assim Do jeito que elas gostam Doido e maluqueiro humilde e verdadeiro Com disposição pra dar fuga na rota Fazer o que se nós somos assim Do jeito que ela gosta É o Peter K E o mano Dodô Você está ligado? É cavalo de troia Então se liga que eu mando Olha o papo Esse é o consciente De verdade Peter K tá mandando na rima O moleque é brabo É punk Qualidade Consciente É a saga E nós implantar revolução Se inscreve aí que é pesado No canal do Doce do Cifrão Tá ligado que eu mando Olha o papo Essa aqui é a vida de assaltante Pega o poder Contagia Isso é gratificante Então se liga que eu mando Ao vivo na hora pesada Nesse instante Pra vocês que tem um parceiro Que se foi no crime Essa é a vida de assaltante Cai a madrugada Pensamento já milhão É hoje que Deus decide Se eu vou viver ou não De um passado condenado Eu vivia pensando E com a mente absurda Eu consegui fazer um plano Então Pega a tocar ninja E os fuzil americano Na mente Vou ficar rico Ou eu vou morrer tentando Tava eu mais seis parceiros O time tava formado Em um golfe sapão Dos vidros filmados Na minha mente Minha família O tempo inteiro Enquanto eu dava voz O Dodô recolhe o dinheiro Com um fuzil na mão Obcecado no plano Mas por coincidência Minha mãe tava no banco Eu pensei na cabeça E agora Deus me ajuda Enquanto lá fora Sirene de viatura Respeitei a minha mãe E pus o fuzil no chão E como sujeito homem Eu fui pra dentro da prisão E lá na prisão Eu tive uma experiência E hoje tenho certeza Que esta vida Não compensa não Naquele assalto Perdi um amigo meu Abraçado no malote Assim que ele faleceu Ele dizia assim Eu não me entrego não Prefiro me ver morto Do que voltar pra prisão Neguinho a vida é dura E hoje canto minha liberdade Só agradeço a Deus Por mais essa oportunidade Cai a madrugada Pensamentos a milhão Peter K Que tá pesado No canal do doce frão Vem com nós Que nós é zica E pra finalizar Eu vou mandar outra música Meu vulgo é Peter K Desse jeito O tempo mostra quem a gente é de verdade Vários parceiros que se foi deixou saudade E a lembrança alimenta minha coragem Minha mãe lá fora e eu aqui Atrás das grades Ela que fez o Peter K Sujeito homem Inconformada Porque eu nunca passei fome Na minha visita Ela chorava o tempo inteiro Mãe me perdoa Por não ouvir seus conselhos Meu passatempo é lembrado Desacerto Naquele assalto Eu perdi o meu parceiro Braço direito Feito e fechamento Tá tudo distante Fez uma viagem Para um lugar distante Peço um minuto de silêncio Neste raio Pra todo mundo que se encontra aqui trancado Deixa confuso o sistema carcerário Peço que todos façam uma salvação Peço que todos façam uma oração Para que tu ganhe a sua salvação O tempo mostra quem a gente é de verdade Vários parceiros que se foi deixou saudade E a lembrança alimenta a minha coragem Minha mãe lá fora e eu aqui atrás das grade E Peter K Do 12 cifrão Mas é monstro de verdade É o funk consciente Porra Tchau 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 Tchau